E aí mulher, como o vídeo de vocês é uma ordem, cá estamos nós com um vídeo de looks na promoção e dicas pra você combinar suas peças, seus achadinhos de formas diferentes pra usar em várias ocasiões final de ano, festinha, saída com boys, churrasco com os amigos são dicas pra você multiplicar o seu guarda-roupa e repetir a roupa sendo estilosa com várias opções diferentes quer saber como? Vem comigo! Tá rolando o Black November Zatine, que é o mês inteiro de novembro com preço de Black Friday ou seja, meu amor, esse é o melhor vídeo de looks que você vai ver aqui no canal porque são looks lindos, primavera, verão, final de ano, saída com crush na promoção, amor daqueles combos que eu mostrei no último vídeo, de 3 peças por R$99, 2 peças por R$129 só coisa linda no precinho que a gente ama, confere aí Ah, e lembrando que os looks que eu tô mostrando aqui, sempre pense em ele de 3 formas com salto, com rasteirinha, com salto grosso, ou com salto mais fino, um salto colorido ou com tênis assim você consegue multiplicar o seu look apenas trocando os acessórios e as maquiagens mas você nunca faz mas você nunca faz sugar, há uma razão porque há uma razão por que nós perdemos você diz que quer que tome mas você nunca faz sugar, há uma razão por que nós perdemos Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ele é super versátil, tanto pra dia quanto pra noite e veste super bem É claro que teríamos looks mais social pra ir pro trabalho Ou pro happy hour ou uma saídinha com os amigos Seja que é um look básico, mas tá arrumado Saltinho de tira Um saltinho médio, mais fininho, ele fica elegante Essa calça, meu amor, ela veste muito bem Ela é cintura alta, modela super o corpo E camisa branca, já falei pra vocês mil vezes Que dá pra usar infinitas vezes, de infinitas formas Só pensar em forma de amarrar, fechar os botões Ou compor looks diferentes com ela Pra vocês terem essa noção, o mesmo look Eu só troquei o tênis Coloquei esse tênis branco que super continua em alta Dobrei a barra da calça Que é uma tendência bem blogueirinha E amarrei a barra da camisa Assim ela fica mais espojada, mais versátil E bem estilo blogueirinha, tumblr Embaixo da casa do verão Porque é uma camisa social, mas consegue ficar fresquinha com esse tipo de amarração E aí meu amor, a mesma camisa você vai ver com saia Você pode também utilizar uma saia Essa saia é maravilhosa, porque ela é meio assimétrica na barra Tem tipo um cinto no cois Ela veste super bem, modela o corpo E você pode mais uma vez utilizar o tênis Ou um salto colorido, um salto grosso, uma anabelle Aí fica ao seu gosto e é a ocasião que você vai usar esse look Mas que ele é versátil, meu amor, ele é E pra te dar mais inspirações Vou deixar aqui algumas opções de looks Pra vocês terem uma noção Pra abrir a mente de vocês em várias composições diferentes Sejam criativas Pra abrir a mente de vocês Como sempre, se esse vídeo foi útil pra você Por favor, compartilhe pro máximo de pessoas que você puder compartilhar Se inscreva no canal se não for inscrito ainda E o link das peças do vídeo Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo, tá bom? Beijo!